A gente sabe que é uma casa histórica, foi construída por um padre que veio para a cidade na década de 1860, e segundo a história que a gente conhece, ela foi construída em 1864. Então, ela tinha uma história, tinha um significado importante para a cidade, e tinha para a gente por conta da nossa história aqui. A história que a gente tem aqui da casa, com relação à literatura, é a dona Maricita Araújo, que foi moradora aqui por muitos anos, a família dela toda. E aí sim, foi essa relação da literatura que eu conheço com essa casa. Livro Folhas ao Vento. Poetisa Ana Aparecida Araújo. Poesia Nosso Velho Casarão, 2004. Há quase dois séculos construído, o casarão nesta cidade, por padres na época aqui vividos, resistindo até hoje a essa deudade. Servindo de capela na ocasião, também para os padres residência, desde os finais da escravidão, para os negros sua permanência. Palco de muitas ocupações, por algum tempo o grupo escolar, e em outras manifestações, muitas festas nele a realizar. Sempre solicitado para festas, a sociedade nele a desfrutar. Hoje a saudade nos resta nos teatros a representar. Era ainda sempre ocupado para os nobres reuniões, de ilustres convidados para as importantes recepções. Lá funcionou também o fórum, onde os cartórios se ajuntaram. Os advogados em grande quórum, grandes serviços prestaram. Os correios e telegrafia, no tempo do morse a usar, não usado hoje em dia, pois tudo veio a modernizar. Utilizado também como hotel, grandes hospedagens a oferecer, comidas típicas a granel e os vinhos para beber. Foram vários os proprietários, por fim meus pais a pertencer. Sendo do casarão os donatários, mas tão logo vieram a falecer. Hoje chamado de casarão dos teles, triste, vazio a acabar. Ah, se esse casarão falasse, muita história teria a contar. Os novos donos do casarão, com o propósito do antigo renovar, jogaram tudo no chão para depois recomeçar. Filmado e fotografado, para preservar a antiguidade, com muito amor e cuidado, enfrentando as dificuldades. Voltaremos a ver como antes, o velho casarão restaurado, agradando aos visitantes e os novos donos entusiasmados. A casa estava numa situação bastante delicada, já bastante deteriorada, porque fechada, a gente sabe que a situação é mais... O tempo amplia sua força de deterioração, né? E aí a gente fez a aquisição e durante dois anos a gente trabalhou na restauração da casa. Olha só, né?